Olha essa história aqui, mistério no desaparecimento de um homem em Belo Horizonte. Após uma briga, ele foi preso. Aí ele ficou três dias detido na gamileira. Quando esse cara saiu, ele nunca mais foi visto. O homem tomava remédios controlados e aí a família está acreditando agora que ele pode ter tido um surto. E olha só o detalhe, já se passaram quase dois anos e até agora, com o desespero da família, nada, ele não foi encontrado. Então, balança! Foi depois de uma briga de família com um dos irmãos que Vander Lúcio Custódio Baeta acabou preso no Seresp da Gamileira. Foram três dias de detenção até ser solto. No dia 20 de julho de 2020, Vander Lúcio saiu por aquela porta. Ele foi liberado depois que uma irmã pagou pela fiança. Só que quando chegou aqui fora, não encontrou ninguém o esperando. Dez minutos depois, a irmã, que pagou a fiança, veio buscar Vander Lúcio. Mas ele não estava mais. Desde então, nunca mais a família teve notícias dele. Quando desapareceu, Vander Lúcio tinha 43 anos. Morava em Rio Manso, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Solteiro era quem cuidava da mãe, que hoje está com 87 e sofre por causa do filho. Minha mãe não entende que ele sumiu e o porquê. Coração muito partido de sofrimento. Meu irmão, depois desse atrito, meu irmão tomou medicamento. Ele está tomando medicamento que ele está se sentindo culpado. Desde o desaparecimento do irmão, Vânia já espalhou mais de mil cartazes com a foto de Vander Lúcio e telefones para contato. A única pista que teve foi a de um homem que disse ter ficado na mesma cela onde ele estava preso. Um rapaz que ligou no celular e falou assim, eu tive contato com ele, eu estava na mesma cela que ele. E ele muito quietinho, caladinho e disse que, como que eu faço para sair daqui? Onde que eu estou? E aí ele falou que tinha certeza, minha irmã veio me buscar. E de fato eu vim, só que não deu tempo. A família também fez buscas em hospitais, albergues e MLs da região metropolitana. Mas até agora, o sumiço permanece um mistério. Ele tinha epilepsia, então ele tomava remédio controlado. Então ele, sem medicamento, sem dinheiro, sem documento, tentou voltar e não conseguiu. Embora considere pouco provável, a irmã não descarta a possibilidade de Vander Lúcio ter sumido por vontade própria, depois de ter ficado preso. Pode ser que ele ficou revoltado, não quis voltar para dar um tempo e ficou perdido, está em algum lugar. A delegacia de desaparecidos investiga o caso. Tinha um investigador que estava participando, que entrava em contato sempre com a gente, ele saiu, foi outra pessoa e eles não entram em contato com a gente. No início dava suporte, como saiu nada, ninguém fala mais nada. Já são quase dois anos sem saber o que aconteceu com o irmão. E a cada dia que passa, a angústia se torna um tormento. Você não sabe se está morto, onde que está, nesse frio, sendo que tem uma casa. Então eu peço a todo mundo que está vendo essa reportagem, que possa, por favor, ajudar a gente que se viu ou se vê, que entre em contato com a gente, por favor. Nós entramos em contato com a Polícia Civil, mas ainda não tivemos retorno sobre as investigações. Se você tiver informações sobre o Vander Lúcio, entre em contato com a delegacia de desaparecidos. Segue o telefone aí, 0800-2828-197. Eu vou repetir. Então eu vou repetir.